A Rassatuba tem vagas para auxiliar geral, balconista, estoquista, líder de loja e motorista. Para mais informações, o interessado pode acessar arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para operador de caldeira, motorista, mecânico de motor e suspensão, auxiliar geral e repositor. Para mais informações, é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. E São José do Rio Preto tem vagas para atendente, auxiliar de cozinha, motorista, mecânico e consultor de vendas. Para se candidatar a uma dessas vagas, o interessado pode entrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.